E aí, pessoal, eu vou pegar a lua de quilômetros. Neste. Neste. É, ela está muito, não? Hum. Muito bem. Sim. Flot, Mikkel. Sext mere. Fem. Tre. Du ganas pide nu. Ja, det er godt. To. Kom så, videre. Flot. Fim. Cheetah. Fim mere. Ja, não sei se. Dei. Ôni. Sua mere. É mixede. Nas. Flot, Maka. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vídeo, Maka. 5 gode, kom. Mere nu. Mere bagud. 5. 5 mere. 5 ordentligt. Og så bliver du bare ved, til du kan. Ja. Ja. 2 mere. Um neste. hado um no more. Então! Eu sou o firme. Tempo bom. Tempo bom. Assim, sim. André, ta com mais imumente. To mais, e. So, tá, é luffo. E a den está na hora, então voa ela iricar. Então você vai fazer o jeito. Seja, olha ela é legal. É, olha ela é legal. E depois da armene. Tinha. Ti mere. Fem mere. To mere. Flot, Mikkel. Sofra. Ti mere. Kom så. Ikke stræk benene helt med i måmen ikke. Um... Tre mais. To mais. E mais. E mais. E aí. Fla. Você está bem com a varme? Come here. Haha, det er jo godt. Ok, jeg får lige at blive det her. 15 sekunder, vi kører. Hold i gang til. Flot, Mikkel. Ja, jeg ved godt, det bider, det går ondt. Det er det, der virker. Ja, det er flot, Mikkel. Kan du to mere, så er det flot. En til. Så flot. Den er også tavlet, den der. Så den der, den vil du godt huske. Og det er armene, der kører igen. Ikke også? Du kører 45 sekunder. Du kører. Du kører. Ja, så den. Så den. Fem mere, kom. Nu kan jeg begon. Fire. Tre. To. To. En. Ja. Sidste. Du kører. 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 Eu vou fazer uma discussão, eu vou fazer uma discussão. 3 mais. 3 mais, 3 mais. 1,1. Kira para o billet, 3 mais. 2,1, 2,1. E aí, 3 mais. Então, vai para o ombro. E aí, é aí. Isso, é isso, é isso. 2,1, 2,1, 2,1. É aí, 2,1, 2,1.